Olá menininho, quadro novo, os nomes mais feios do mundo e bizarro também com ele, mano pirilampo, beleza? Fala aí Zé, fala aí galera. Já vamos começar ali na letra A de amor. Primeiro nome bizarro, Abrilina, décima nona, caçapavana, piratininha de Almeida. O nome desse é pra acabar, né? É pra acabar. Abrilina, décima nona, caçapavana, piratininha, até ela falar todo mundo já... E ela é a décima nona, imagina os anteriores. É a décima nona, é real, o nome real, vamos lá. Aeronauta Barata. Aeronauta Barata, qual é seu nome? Aeronauta Barata, não é não, seu nome mesmo, por favor, a gente precisa preencher um cadastro. É, é. Aeronauta Barata, velho. Agrícola, beterraba, areia. Cara, o que a pessoa tem pra registrar, né? Uma pessoa com esse nome é complicado, né? Agrícola, beterraba, areia. Que nome, meu irmão, que nome. Amável Pinto. Amável Pinto. É o nome, né, que ficou ali, que fez sucesso entre todas as champolas. É o Amável Pinto. É a bizantina, escapamáquia, Pinto. Amazonas, Rio do Brasil, Pimpão. Canta também, Pimpão. Pimpão, o cara vai sofrer pouco bullying na escola, né, com essa aí. Antônio Buceta Agudim. Antônio Buceta Agudim. É agudinho o negócio. É agudinho, agudinho. É nome bonito. Antônio Dodói. Você acha que vão usar o cara a pouco? Você tá Dodói, Dodói? Aê, Dodói. Dodói, tá Dodói. A Purinã da Floresta Brasileira. O que é a Purinã? Alguém sabe? Eu sei o que é Floresta Brasileira. A Purinã deve ser um nome indígena, né? É, nome indígena. Olha esse aqui, que artístico o nome. Arquiteclínio Petrocoquínio de Andrade. Arquiteclínio Petrocoquínio de Andrade. Nossa, velho. Você vai falar um negócio desse? Nunca. Nem em russo vale isso aí. Bananéia Oliveira de Deus. Bananéia. Já me avisou? Você chama Bananéia. Venha almoçar, Bananéia. Barrigudinha Seleida. Barrigudinha Seleida, velho. Como é que pode alguém chamar isso? Chama Barrigudinha lá, né? Tipo, não é apelido, é nome mesmo. É nome próprio. Ava Gina. Em homenagem a Ava Gardner e Gina Lolobrigina. Lolobrigida. Aí fica Ava Gina. Vagina. Vagina. Tem aquelas coisas. Vagina. Bizarro Assada. Como é que alguém pode chamar isso, mano? Chama lá o Bizarro Assada. Tipo, ela nasceu no stove, né? Não, é possível. Legal, cara. Se você chamar aí, é bizarrô, beleza? Tá assado? Cara, eu curti, é bizarrão. Bom filho Percegonha. Fala, bom filho. Percegonha? Chama o Perce. Chama o Percegonha aí, mano. Olha isso aí. Bucetildes. Bucetildes? Venha logo fazer seu dever de casa, Bucetildes. O nome é Pacabarra, vizinhança fica logo. E o irmão, bunda seca. Tem um cara que foi registrado com o nome de bunda seca, malandro. Nossa, é. Perilão tá com H1N1 hoje. É de riff, deu um pigarro. Deu um pigarro. Nossa. Capitulina de Jesus, o amor divino. Capitulina de Jesus, o amor divino. Você já é Capitulina. Vem cá brincar com bunda seca, Bucetildes. Já precisam juntar todo mundo. A tropa. Com uma coisa bizarra. Bunda seca e Bucetildes são irmãos, certeza. Calmoso. É o Zé Maracujina, né? Ele nasceu. Fala aí, Calmoso. Beleza? Xaneco Vargas da Silva. Não, desculpa. É Xananeco. Xaneco é o que eu queria ver. Você tentou melhorar inconscientemente o nome do cara. O próximo vai ter que pagar direitos autorais aqui no vídeo do Zé Graça. É o Chevrolet da Silva Ford. Que isso, jovem? O cara tem nome de duas montadoras. Chevrolet da Silva Ford, mano. O papazinho gosta de carro, hein? Esse é o Danúbio Tarada Duarte. Danúbio Tarada, mano. Aê, Tarada. O Danúbio. É homem ou mulher? Danubiô, né? Acho que é homem. Homem, Danúbio Azul. Como o Bidô. Dilk. Dela Rock Pinho. Dilk. 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 Dilk o quê? Parece um nome de chocolate polonês, né? Dilk. Deu um Dilk. Divagina. Divagina. Divagina, invagina. Divagina, invagina. Divagina, invagina. Garoto vai. Huerta. Disney, Chapolin. Perro. Milhomens. Você deu errado. O Pirilão está muito maconhado hoje. O Disney e Chaplin, mano. É, Chapolin. É que eu ficava lendo Milhomens. Eu achei que era Chapolin e Milhomens. De Souza. De Souza. Disney, Chaplin, Milhomens de Milhomens, cara. Milhomens. Sabe quando cai quantos homens tem Milhomens? Milhomens. Eu escrevi uma palavra só Milhomens. Milhomens. Dolores fuertes de barriga. Dolores fuertes de barriga. Fuertes de barriga. Isso é pra calma. É isso aí. Vale seu joinha nesse mesmo pique. Clique em mostrar aqui no YouTube, Milhomens e muda sua vida para sempre. Inscreva-se no canal Zé Graça 3. E não esqueça de postar os nomes engraçados que você conhece aí que pode virar um outro vídeo, né, Pirilão? Certeza. Eu até engasguei de tanto rir, velho. Clique no outro vídeo e continue acompanhando as aventuras de Zé Graça e Pirilão. É nóis.